Rede Economia Etiqueta amarela é na Rede Economia Café Evoluto, R$ 7,48 Leite em pó Fazendas do Rio, R$ 7,98 Mussarela, R$ 15,90 Leite Aurora, R$ 2,39 Presunto Teperi, R$ 11,99 Coxa com sobrecoxa, R$ 4,97 Fralda descartável Lupe Disney, R$ 9,98 Em Miriam, São Gonçalo, tem Rede Economia Rede Economia Rede Economia